Vamos aqui para a sala que fiquemos mais à vontade. Antes de mais, muito obrigado por me ter aperto a porta, minha senhora. Sei que não se vai arrepender porque eu trago-lhe o futuro. Ah, se o senhor é a zioba ao olho bem bater a porta errada, que eu sou católica, respeito muito as crenças dos outros... Eu estou a falar do futuro da tecnologia, minha senhora. Como é que a senhora reaziria se eu lhe dissesse as seguintes nove palavras? Telefone, sem fios, com o qual poderá falar em qualquer lado. Ah, telemóvel? Telemóvel tenho um já. Eu estou a falar do futuro, minha senhora, e sei que vai aderir a este futuro. Ora, passa-me o seu telemóvel, assim já estamos a falar correctamente. E como dizem os franceses, é voá-lo. Então vocês estão me fora ao telemóvel? Ah, bem, isso a mim parece-me um telemóvel para crianças. Parece-me uma coisa de brincar, é meia manhosa. Isso foi o que disse a era o Einstein, quando ele inventou uma pequenina coisa sem importância chamada televisão. Então... O que a senhora tem na mão é um Nokia Erola Sarpsum Model LZ. Ah, e o que é que isto faz? A pergunta, minha senhora, é o que é que isto não faz? Vamos a uma demonstração? Ora, então eu vou-lhe ligar e a senhora vai atender. Então, não atende? Não está a chamar? Ah, isso é porque está no modo silencioso. Ora, com licença, e pode atender. Está! Está, minha senhora! Está lá! Então não parece que está a ter uma conversa normal sem ser por telemóvel? Parece mesmo que eu estou aqui ao lado, hã? Pois parece, mas isso é porque realmente... Isso é a qualidade do sonoro a super mega sound remaster boom! Boom! E por falar em boom, minha senhora, pode utilizar esse telemóvel numa bomba de gasolina que ele não explode. Isso juro-lhe pela saúde da sua mãezinha. Agora vou falar-lhe da cobertura de rede. A cobertura de rede deste menino é espetacular. A senhora, se estivesse numa gruta profundíssima, conseguia ter rede. Pois, mas sabe que eu raramente vou assim a grutas profundíssimas. Eu sou pouco de sair de casa, sabe? Então vamos experimentar uma coisa. Deixe-lhe aqui o aparelho e vou lá fora ligar-lhe. Estou, minha senhora, está a ouvir-me? Estou. Estou a ouvi-lo, mas é porque o senhor está aos gritos que eu estou sem o telemóvel. Isso é porque o nosso aparelho, no Queirola, sabe-se um modelo LG. Está em alta voz. Ora, aí está a tecnologia a funcionar em pleno. A senhora consegue ouvir tudo o que eu digo. Vamos lá, deixa-me a jeito com ele. Está certo o dinheiro, não está? Está, está, certíssimo, está certíssimo. Bom, só é pena... Só é pena o quê? De estar, de estar. Não me diga, é pena o quê? Só é pena é que este telemóvel não seja o último modelo. Este telemóvel não é o último modelo? Não, o último modelo é este que está aqui, minha senhora. Ai, é tão bonito. Isto até parece de chocolate. E é de chocolate, pois é ecológico, pois porque é que está a matar mais um árvore para fazer-se este telemóvel. Então, mas quanto é este? Só mais 200 euros. 200 euros? Mas eu já só tenho mais 100 euros. Não há problema, não há problema, minha senhora. Eu venho cá para a semana, agora tiro-lhe metade. Só, só vai, 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 só vai. Mas, ô, ô, como é que isto funciona sem este telemóvel?